DJ William, detona meu DJ Eu mori das N, sempre diferente Precisa nem falar meu nome Jode gato do Recife, a fera tá de volta FP no beat, abraça a ideia Uma trans alucinante, eu e ela no meu quarto Gombegue, Gombegue na boca, sentando pra caralho É que todas gostam mesmo, fudendo a ombra do canto Não ama, nós engana, vento, vento, tempo todo Até te levar pra cama, safada Vivo em você mais de mim Na onda da maconha, eu só falo no escurinho Quero espreiar de peça, de puzil e a jim O forte de bandido, eu só fumo no feeling Na minha verreira, que é bailão Em cima, vinte de tinta Viro o gênio, realiza o desejo da mente Vem, vem você, no seu peito, eu passo a linha Vivo em você mais de mim Na onda da maconha, eu só falo no escurinho Quero espreiar de peça, de puzil e a jim O forte de bandido, eu só fumo no feeling Na minha verreira, que é bailar Em cima, vinte de tinta Viro o gênio, realiza o desejo da mente Vem, vem você, no seu peito, eu passo a linha Olha, tu gozando litros, tudo isso aqui Você quer ir FB no beat, caiu na toca, já sabe né É só pensar Ixi, FB, olha bichinha, tu dançando Essa pô, estourou Lua trans alucinante, eu e ela no meu quarto Com bag, com bag na boca, sentando pra caralho É que todas gostam mesmo, fuder na ombra do canto Não ama, nós engana Feito o tempo todo, até te levar pra cama Safada Viver por cima de mim Na onda da maconha, eu só falo no escurinho Quero espreiar de peça, de puzil e a jim O forte de bandido, eu só fumo no feeling Na minha verreira, que é bailar Em cima, vinte de tinta Viro o gênio, realiza o desejo da mente Vem, vem você, no seu peito, eu passo a linha Viver por cima de mim Na onda da maconha, eu só fumo no feeling Quero espreiar de peça, de puzil e a jim O forte de bandido, eu só fumo no feeling Na minha verreira, que é bailar Em cima, vinte de tinta Viro o gênio, realiza o desejo da mente Vem, 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 vem você Você é o peito, eu passo a linha Olha, tu gozando litros, tudo isso aqui, você quer FB no beat Caiu na toca, já sabe, né? É só pensar Vixe, FB, as bichinhas tu dançando Essa pô estourou Rega, rega